Aí pessoal, eu e as crianças resolvemos pegar, plantar cebolinha e eu faço dentro dessa garrafa que fica pendurada no sobremuro. Peço que fique até o final do vídeo e se inscreve, deixa o like de vocês e o comentário. E é isso aí. Vamos botar, pegar. Ali não tem umas 10, eu acho. Hã? Tem essa daqui, barulho. Sim, agora eu vou colocar nessa daqui. Hã? Pega mais terra ali, tira ali. Agora. Eita, meu irmão, que lugar. Eita, aqui. Vamos lá, esse aí, meu irmão. Eita, meu irmão, que lugar. Cadê o meu morango? O morango está plantado ali. O que? Está ali. Tem? É, tem aí. Aqui, olha. Esses dois. Esses dois? É. Vamos colocar terra preta agora. Pera, mãe. Vai pegar só uma mão? Hã? Vai pegar só uma mão ou duas terra preta? Pega duas. Bota duas ali. Vai? Eu vou pegar uma com mais e uma com menos. Aham. Aí. O que, filha? Vai, bota a mãozinha aí. Vai, bota lá, lá onde o Miguel botou lá. Aqui, ó. Vai. Bota aí, ó. Isso. Viu? Isso. Deu, agora. Pega a terra. Pega, pega mais. Vai, bota a terra lá. Não, não pode. Aqui, ó. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Bota naquela dali, ó. Não, pega. Deu. Aqui, ó. Pode ir dentro? É, pode botar aí. Tá aí dentro. Pode colocar? Tá. Agora tem que... Aqui tem que botar a terra... Tem que pegar essa terra do chão pra botar ali. Pai, dá pra colocar aqui só terra preta? Não. Bota a primeira terra do chão. Pode pegar essas terras? Aham. Pai. Oi. Só tem mais força, bonita. Hã? Tá. 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 Eu vou pegar aqui. Vou agarrar A luna está achando mal Vem tem uma colher ptera, agora bota a terra preta na terra preta uma colher uma colher uma colher Devagar, devagar para não virar, isso, devagarinho. Olha, virou tudo, Alana. Virou tudo ali, olha. Eu vou ter que colocar uma dessa daqui porque acabou de ser bonita. Não, amiga, não tá, pô. Olha aqui, olha, planta moranguinho aí. Aí tem que ser os moranguinhos. Daí deixa para botar em cima, amiga. Por quê? E tem que ser moranguinho aí, que o moranguinho ele desce para baixo. Não, pode se pendurar ali, mano, senão cai. Eu deixo isso, eu tô botando. Olha, o que é isso, nega? Ah, Miguel, não deixa você botar a coisa ali? Não, não deixa você botar a terra? Espera aí que o mano já deixa você botar a terra, coisa para não cair, mano. Não te pendura aí, senão tu cai. Deixa eu botar aqui. Olha. Aí vai virar tudo por cima de chesme. Vai que pode te ajudar, ó. Ó, vem cá. Aqui, ó. Vai, sobe, hein. Vai, virou tudo, moranguinho. Vai perder tudo. Vai, segura. Vai, sobe. Tá, ô, mana. Espera, agora tem que botar aquela terra lá que o Miguel tá cavando. É, tem que botar essa terra primeiro aqui no litro e depois... E depois eu vou botar essa aqui, ó, essa preta aí. Agora eu tenho que botar mais. E aí? Papai, eu não sei o que eu mais. Papai, eu não sei o que eu mais. Aqui, assim tá bom já. Aham. Olha, embraveceu ela. Olha aí. Ah, que embravece. Tá, aí tá bom, Miguel. Aí já tá bom. Agora tem que botar naqueles outros lá. Eu vou colocar ali alfá. É, aqui tu bota alface. Olha, pai. Pegue a reina aí. O que foi, filha? Te machucar, Yasmin. Deixa eu pôr a caminha. Não precisa, só coloca. Dá um pouco de terra aqui, ó. Bota aí. Bota mais terra aqui na volta aqui, Miguel. Pega com a mão ali, ó. Pai. Ah. Me ajuda. Espera aí, só um pouquinho. Bota mais, Miguel. Aí, tá bom. Tá bom. Aí, pai, vai pegar todas as coisas. Eu vi um bicho. Vi um bicho? Uhum. Me deu, viu, filha. Ele vai comer a pão. Ó, aranha. Aranha. Aqui, aqui. Com aranha, ó. Tá, pega mais lá, ó. Pega mais terra ali. Ô, Yasmin, não bota muita terra aí. Eu boto a pão. Senão, não vai nascer coisa ali. Se tu botar muita terra ali, a semente vai ficar muito embaixo e não nasce. Pai. Hum? Vou botar agora o tom aqui. Aqui. Amiga, ele já bota a terra preta Ele já não precisa mais Bota no outro lá agora O que, meu amor? Você não jogou o pé? Pizaram no teu pé? O pé Tá, tem que botar aquela terra lá Porque aqui tá acabando, ó E depois tem que botar no outro litro Ele já vai faltar Vocês vão cair, vai devagar Eu já falei pra vocês devagar, vocês correndo Eu nem corri Vai 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 Eu não vou conseguir Vai Vai Vai, mãe Te vira Se agarra Deu, pai Ela me deu uma tábua no pescoço Cadê o pescoço? Cadê o pescoço? Agora vou colocar por cima Vou pegar essa boca Vai Isso vai Pai, você já dá para colocar a terra preta? Vou botar mais. Deu? Deixa eu ver. Não, vem lá. Escuta terra amarelo. Terra amarela. Adeus terra amarela. Paraeder. 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 Tchau, tchau.